Para quem gosta de uma boa música clássica, a dica para esta noite é conferir um recital organizado por professores e alunos do Centro de Arte, Cultura, Música e Turismo, professora Zizia Aquino. O terceiro recital, Sonata para Inspirar o Natal, acontece nesta terça-feira, dia 18, a partir das 19h, na Unimontes, Campos, Januária. Sobre o assunto, eu converso com o professor de piano, Rodrigo Freitas. Rodrigo, qual é a proposta de estar fazendo esse tal em Januária? A nossa proposta é justamente apresentar esse trabalho que nós temos feito com nossos alunos nesse período de 2012. Mostrar um pouco da música clássica e do MPB que a gente tem ensinado nos nossos instrumentos, violão e piano, para as pessoas que têm estudado junto com a gente aqui. Quantos jovens, quantos estudantes estarão se apresentando? Em média de 20, 20 e poucos alunos vão estar apresentando junto com a gente também. E alguns convidados especiais da cidade que vão trazer um pouco de música para a gente. Que tipo de música nós vamos ouvir? A comunidade januarense irá ouvir. Bom, é um pouco de música erudita, nós vamos falar um pouco da história de música clássica e um pouco de MPB também, de Vinícius, de Tom Jobim, de Beethoven e essa mistura de música boa. Então é uma noite importante, inesquecível para quem gosta de uma boa música clássica, de um bom MPB. É verdade, essa é a proposta, trazer um pouco de alegria nesse Natal que está chegando aí. Então está feito o convite, qualquer pessoa da comunidade pode participar. Exatamente, todos estão convidados para estar junto com a gente. Todo mundo que gosta de um pouco de música boa pode estar vindo junto com a gente aí. Isso bem. Gente, então estou reforçando aí, terça-feira, nesta terça, dia 18, a partir das 19 horas, auditório da Unimontes, um recital sonata para inspirar o Natal. Tchau, tchau.